Vamos lá. Ei! Olhem o índio das pautas. Só isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Só vamos nosendes aqui. É o destramento desse calor Que é assim É o destramento desse calor Aí viber não. E esse irmãoBritearal, esse irmãodo... Ei, Deus culpente! E o inimigo carrega de mim Tu Heat, Major, Espere, cruze a mim O inimigo carrega de mim E o inimigo carrega de mim E o inimigo carrega de mim Salve-se da missa-dus, sacro-grado da massa Toda a doença-dus, bravo, mundo visto, caro-dejado Salve-se da missa-dus, sacro-grado da massa Toda a doença-dus, bravo, mundo visto, caro-dejado Nem traga-fecha, olha o corpo audição Fez-te sua falta de sorte pra tomar a tua bênção O que a reja abertou, tome posse, meu irmão Onde a culpa correr, pois tem a morte de Jesus E nem pode te perder, o que a reja abertou Ao destraimento, reche o salão, reche em si Ao destraimento, reche o salão, reche em si Eu te vejo para ganhar E para inimigo, a fé opinar É o destraimento, reche o salão, reche em si E não pode te perder, o que a reba O que a reja abertou, no mortal you Yeah, eu te vejo para ganhar Que o alguém tem quebrar O que a reja abertou, no mortal you Então pode te perder, o que a reja abertou E não pode te perder, o que a reja abertou Está queimado, está queimado e oficinoso É uma salvação, sangue para a conversa E curar o mundo do Cristo e cantando Sangue para o Senhor Jesus Sangue para toda a mansão Toda a conversa e curar o mundo do Cristo e cantando Vamos sair aqui com um alemão de Jesus! Amém! 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 Se gostar das minhas viagens Ou de baixo de uma escada É da coelha da paixão Na luz ou na escuridão É que eu vou deixar você Se precisar todas as vezes Ele derrata o inimigo E pra trazer você Até a sexta-feira Se a paz do meu Deus O calor é o vencí Atrás do meu Deus O calor é o vencí Ele derrata que vai pegar E pode me enviar um prato Ele derrata que vai pegar E pode me enviar um prato E a paz do meu Deus O calor é o vencí O calor é o vencí O calor é o vencí Ele derrata que vai pegar E pode me enviar um prato E pode me enviar um prato Ele derrata que vai pegar E pode me enviar um prato 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 Deus entra nesse negócio e você sai da música Ele quer ir aqui, para quem quer irá Ele quer ir aqui, para quem irá Ele quer ir aqui, para quem irá Ele quer ir aqui, para quem irá Está queimada, está queimada noni sentira Está queimada seja a paz, só na fé Toda a doença hidrurada, tudo isso vai puxar Está queimada, está queimada noni sentira Está queimada noni sentira Toda a doença hidrurada, tudo isso vai nos aparecer É só uma ameaça de Deus Em nome de Jesus Glória a Deus!